Vou passar um tempo por causa do copyright Sente-se bem a acolher tanto turista e portugueses Não filha, não me sentimos nada bem Eu vou lhe explicar porque As ruas são extremamente estreitas E acontece que eu da minha janela até p**** Já cheguei a ver os estrangeiros em frente a todos nós Que a cultura deles é um bocadinho mais além A nossa é um bocadinho mais retardada Oh filha, estava a estender bem o país a p**** do chinês Está a ver o meu espanto? E ele foi logo para dentro Há o outro que eu estava a tirar um bocadinho de comidinha às gaivotas E o f**** virou-se para mim e disse Put in the table Ora put in the table, em português é põe em cima da mesa Eu mandei para a terra dela Epá Epá, desculpa lá Isto é maravilhoso Isto é maravilhoso, eu nunca tinha visto isto Aliás, eu já tinha visto isto em alguma vez Mas nunca tinha visto isto com atenção Já me deve ter passado isto à frente Que eu tenho memória disto, mas eu nunca tinha visto isto Pá, esta senhora claramente Enfim A bem ou a mal De uma forma negativa Positiva, como queiram caracterizar Mas protege mais a fronteira portuguesa do que o CEF Estás a entender, mandei-me pôr o put in the table na terra dele Porque aqui isto é regional, é tradicional, é antigo Entendes? Eles não têm que vir para aqui Por este moderno Moderno já vêm eles para as nossas casas Que tiram das nossas casas pelos minas de pó Hóstoles, entendes? E é isto que a gente vê Esta senhora em 53 segundos Disse mais sobre a questão da imigração em Portugal De forma, enfim, menos eloquente talvez Mas do que o José Luís Carneiro Em um ano e tal De legislatura enquanto Ministra da Administração Interna Vem um filho meu, vem uma tia Vem esta minha, também a minha tia Vá em frente, vê assim aquela escultura toda ali Ó Deus dará Ó filha, não pode ser, não é? Epá, epá Eu... Tô... tô... Besbílico E gosto especialmente do pormenor do... Ó filha, não pode ser, não é? Não pode ser, vou só passar 5 segundos que é por causa do copyright Espera, copyright Sim, tudo que havia... Que havia dinheirinho para eles comerem Essas coisas todas Mas eles só querem me comer e tirar a roupa Que eu tenho p*** nos meios da minha janela Ah! Uh! Como assim? Isto é verídico? Isto é verídico? Epá... Como é que isto é? Epá... Atenção, eu acredito que a senhora esteja a dizer a verdade Porque não há razão absolutamente nenhuma Para ela estar a mentir Mas, enfim, gosto da expressividade E curiosamente o João Antunes faz aqui uma doação Obrigado João, um grande abraço E ele diz Eu disse-te que o norte era diferente Tu não acreditas? Não, não, eu acredito Só que estar em contacto direto Agora é outra coisa Não é? Claramente é outra coisa Já dizia a malta do Porto O Porto é uma nação dentro de uma nação Não sei se a senhora... Enfim... É o que eu lhe posso dizer Espera, copyright Copyright Fézinho E víamos esta vizinha Outra É até de vale na minha tia É que a Laurinha vinha despejar o lixo A gente... Agora não se vê ninguém, filho Agora uma pessoa vira para o lado É só o turismo Vira para o outro É só... Olha em frente e diz uma p*** chinesa O que é que a menina quer que eu beija mais, filha? Veja só se me cair algum cagalhão de cima Agora é o que falta Indiretamente a senhora está a fazer uma crítica Em termos socioeconómicos muito importante Mesmo sem ela saber, talvez presumo eu Ela está a dizer indiretamente Meus caros amigos É importante nós diversificarmos Aquilo que produz riqueza no nosso país Se Portugal estiver excessivamente dependente do turismo Em termos macroeconómicos Se porventura alguma razão Ou fato externo Impodir o desenvolvimento económico Da área dos turismos Ou do turismo Peço desculpa O que vai acontecer É uma perda de receita Privada e pública Demasiado grande Portanto, diversifiquem Aquilo que é a receita Proveniente de diferentes setores de atividade De uma forma Muito menos eloquente Esta senhora disse isso Portanto, há sempre razão No meio do azeite Obrigado Carolina Por esta riega Estou a adorar Estou a adorar Copyright O país evoluir Oh filho Agora que não venham emandar Naquilo que é nosso Sabes? Pessoas que já nasceram nas suas casas Terem que sair das suas casas Para vir por um hostel Em um quarto Estás a entender? Os estrangeiros Porque daqui a dois anos Ou três Acaba este turismo E quero ver o que é que O nosso país Vai tudo abaixo É que mais p******s estão assim Epá Mais uma vez Excelente crítica No sentido da heterogeneidade Dos setores económicos E do investimento Que tem que ser feito No setor primário E no setor secundário Porque o turismo Enquadra-se nos serviços E comércio Como tal no terciário Muito bem Gosto imenso Por favor metam esta senhora No secretário No secretário de Estado Do turismo Acho que faz todo o sentido No âmbito de conseguirmos Desenvolver Outras áreas Que não o próprio turismo Portanto É um incentivo É um incentivo Não deixa de ser interessante O turismo neste momento Representa mais de 10% Do PIB português Se não me falha a mora Entre 10 a 20% Quase um quinto da nossa economia O que é um bocado mau Porque por exemplo Na altura da doença do morcego Houve um crack imenso Um crash demasiado grande Para aquilo que é a realidade económica Do país Ela tem razão Pois Estás a entender Tal e qual Agora Também não é A questão minha senhora Também não é o alojamento local Em per si Que é o problema Ok O problema não é haver muito turismo Em determinado aspecto Poderá ser Na questão da habitação E isso eu compreendo Porque o nível de consumo Aumenta Para a realidade dos turistas Mas o nível de capacidade de compra Não aumenta para os residentes Em Portugal Eu dou-lhe de barato Mas O principal problema Não é a questão de haver turismo em Portugal O principal problema É de não haver Crescimento económico Proveniente de outras áreas Além do turismo Esse é que é o principal problema Eu estou a tentar racionalizar Uma coisa Que tem pouco de raciocínio Espera lá Não se pertenceram umas às outras Éramos todas as famílias Chamámos tia Ótimo eu Olha uma cebola Tocava a capinha Ó eu fiz uma cebola Agora não se vai fazer isso Tens tantas Toca-se a capinha Vem os chineses É que eu fiquei com os chineses À minha frente Fiquei traumatizada com os chineses Porque isto Epá Eu não fiquei sem palavras Mas Fiquei cheio de pis Não é? Enfim Carolina obrigado Isto é fantástico